E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Se você está chegando nesse vídeo agora, você está no canal Projeto Vira Oficial e nesse canal nós fazemos a construção, manutenção de motorhomes, trailers, combi ou qualquer veículo que você tenha aí e queira adaptar para viajar venha falar conosco, o nosso contato está aí sempre na descrição do vídeo e nós elaboramos e executamos o projeto para você, beleza? Então o vídeo de hoje é sobre a série da construção da Ducato Motorhome e hoje eu vou mostrar para vocês um pouco de como foi feita a forração ali da parte interna do carro, é um vídeo bem legal, um vídeo curtinho, objetivo, tá bom? Se você gostar do vídeo, deixa seu like, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve e logo a gente vai continuar com mais vídeos não só da Ducato, mas também do nosso projeto pessoal nós estamos montando um Caio Carolina 1980, mecânica de Mercedes 608 e também nós temos outros projetos aí em andamento e vocês vão estar sabendo de tudo aí então não deixe de conferir os próximos vídeos, se inscreva no canal para você ser notificado deixa seu comentário para a gente saber que você assistiu sem enrolação, bora para o vídeo E aí E aí Tchau. Tchau. Bom, então já deixei o furo pronto naquela parte de cima, ali vai ser o exaustor da cozinha. Então, ficou dessa forma, aqui para encaixar o ventilador ficou quadradinho o corte, a madeira arredondadinho, ficou o buraco e lá arredondo. Pessoal, vou mostrar para vocês como ficou a lateral, então o cooler já está instalado ali, que vai ficar sobre o cooktop aqui, o fogão. Então, aqui o que acontece? Nós vamos aproveitar a janela grande da van, vamos fazer o fechamento todo e deixar só aquele pedaço. Então, quem olha por fora é uma janela preta normal, mas por dentro a janela mesma é só ali. E esse material que foi usado aqui, ele é chamado de XPS, uma placa bem firme. Então, a gente fez o requadro e agora nós vamos descer a madeira e depois vocês vão ver como é que vai ficar essa mistura aí, que a gente está fazendo. Estamos trabalhando o tempo todo com o climatizador ligado, as luzes acesas, tudo já em teste. E aqui o climatizador e a fonte que está alimentando aí toda a casa enquanto a gente trabalha, ligada no 110. Um detalhe interessante aqui também é o seguinte, é onde essas frestas aqui de janela, então foi aplicado isso o filme nanocerâmico. O nanocerâmico ele segura 90% do calor e da radiação. Então, encerramos o dia por hoje e concluímos a parte do madeiramento aqui, fizemos toda essa parte. Então, ficou dessa forma a iluminação, ficou bem legal, olha só. Pessoal, ainda não está todas as luzes aqui funcionando, mas tem essa, essa aqui que é a luz da recepção. Também tem as luzes ali atrás, que vai ser as luzes do quadrinho, depois a gente vai mostrar para vocês, mas ficou dessa forma, mais um dia de trabalho satisfatório sendo encerrado. Bom pessoal, agora nós estamos fazendo aqui o revestimento dessa porta, das portas traseiras, né? É o mesmo material que usamos lá dentro, cedrinho. Aqui, eu vou mostrar para vocês, nós fizemos um nicho, vamos ganhar um nicho aqui. E a vedação dos vidros está sendo feita com o XPS. Tem um material aqui, que é, porque como ele é branco, então a parte da janela nós vamos criar aqui uma janelinha menor. E essa parte preta aqui, tem um filme nanocerâmico, onde ele segura 90% da caloria. Então, essa janelinha vai ser uma janela aproveitando o próprio vidro do carro. Então, vai ser uma ideia bem legal. Vou mostrar para vocês o nicho que a gente fez aqui, olha. Então, com os recortes que tinham sobrado as pontinhas, que tinham sobrado do forro de dentro da van, a gente fez nesse sentido aqui. E agora, vai dar esse contraste, porque aqui está na horizontal e aqui na vertical. Então, vai dar esse contraste visual, igual está dando aqui, olha. Aí, a gente vai colocar uma redinha, e aí coloca as coisas e a redinha segura. Igual muitos carros que vêm aí em Porta Amado, os carros têm esse sistema. A parte hidráulica, nós já começamos a instalar também aqui, já o aquecedor de passagem. E aqui atrás, depois nós vamos mostrar para vocês, entender certinho pela frente, o que é essas peças aqui. E nós vamos montar aqui e mostrar para vocês como que vai ficar. Bom, agora foi feito o recorte no XPS, e agora eu vou subir aqui o cedrinho, fazendo aquele desenho da janela. Olha aí, galera, mostrar para vocês o resultado final, como que ficou a porta. Aqui nós passamos uma fita crepe, para não cair poeira ali dentro do vidro. Depois vai ter um acabamento ainda, nessa parte interna. Mas, o serviço aí, da instalação das madeiras na porta, esse já está concluído. Olha só a outra porta, como que ficou. Legal demais. Esse mesmo esquema, como eu já falei, foi feito nessa janela lateral. Lá em cima é o exaustor da cozinha. É a coifa de cima do fogão. E aqui, olha, vocês conseguem ver esse pedacinho aqui, só que é a claridade que a gente está conseguindo enxergar do outro lado da van. Que é a janela embutida nessa parte, mas não dá para perceber. Só se chegar muito perto e conseguir ver um ponto de luz do outro lado. Assim está ficando o ofurô. Na verdade, o ofurô está concluído. Agora falta o rejunte das pedras, que vai em volta do ofurô. Olha aí a janela, nós fizemos também no mesmo sistema. Como eu disse, ali colocamos um exaustor. Aqui as tomadas e os interruptores. E lá atrás, olha o detalhe como ficou por dentro. Falta invernizar as portas, mas a parte de cima já está invernizada. Clarabóia, os spots. E aqui, as luzes na entrada. Então é isso pessoal, aos poucos o processo vai sendo concluído. E depois a gente vai mostrar a parte da cozinha e os outros móveis desse motorhome aqui. Nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês apenas a forração. Como que ficou o acabamento aí. E mostrar para vocês um pouquinho mais de ideias, de detalhes que vocês podem ter nos seus projetos aí. Então vou encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você não gostou, comente aí para a gente saber o que você não gostou. Estamos abertos aí a ouvir críticas, sugestões. Lógico, desde que seja de uma forma construtiva. E a gente está sempre aqui à disposição. O telefone está sempre aí exposto. Para se você quiser entrar em contato também. Quiser fazer um orçamento. Quiser montar o teu motorhome. Entre em contato com a gente. Beleza? A gente está aí 24 horas no ar. Então, forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.